Música Ah, Itália! Se não fossem os imigrantes italianos, não teríamos toda essa fartura gastronômica e belas festas para reunir a família. Assim começou a 13ª edição da Retorno a Leoridini em Uruçanga. Mas antes da polenta e do bom vinho, o público presente foi surpreendido com uma família pra lá de italiana. Um teatro surpresa foi o ponto alto da abertura da festa. Não é uma pessoa normal, não. Outro dia peguei ela fazendo a polenta com a batedeira. Para entrar no clima, prefeito e primeira-dama de Uruçanga vieram trajados com roupas típicas. A primeira minha como prefeito também, eu já fui presidente da festa do retorno, é uma satisfação muito grande. E a gente está indo trajado, eu e a minha esposa, para divulgar realmente a nossa cultura, a nossa tradição para todo o estado de Santa Catarina. E quem sabe aí para o Brasil, porque nós queremos transformar a nossa cidade realmente num polo de turismo, um polo da cultura e um polo do vinho, o vinho gueto, que com certeza absoluta vai ainda dominar a nossa região de Santa Catarina. Com os portões abertos, destaque para a bebida mais consumida pelos italianos. O bom vinho que também faz a saúde, fez a festa dos descendentes de italianos e também daqueles que não são. Mas esse tipo de vinho, ou então esse espumante, são especiais. Afinal, a 13ª Retorno à Le Origine conta pela primeira vez com a certificação dos vinhos dos vales da Uva Guete. Nós conseguimos, o ano passado, a primeira indicação geográfica de Santa Catarina com a Uva Guete, o qual é muito importante para nós, uruçanguense e para nós catarinenses, porque é um marco dessa origem da Uva Guete, que só aqui ela é produzida. E o vinho da Uva Guete é mesmo especial, seja ele produzido em grande escala ou mesmo de forma artesanal, como faz o seu Raul. Mas o que seria da festa italiana se não tivesse a mais famosa das iguarias gastronômicas? O que dizer então de uma bela polenta como essa, feita para mais de 200 pessoas? Essa polenta aqui está sendo preparada já há cerca de duas horas. Foram 15 quilos de farinha e 60 litros de água. Então dentro de mais meia hora ela vai estar pronta. Isso quer dizer assim, em três horas de fogo nós vamos ter uma boa polenta, pertuti, mangiare, esta roba bona fata a uruçanga. Vai ver, né? E do tacho ela vai direto para o restaurante, onde, vejam só, ainda ganha alguns acompanhamentos. Primeiro, a galinha caipira, formando a famosa polenta com galinha. Depois, uma bela porção de macarrão, ou macaronada, como diriam os italianos. Depois, mais uma grande porção, dessa vez de um risoto com frango. Como não poderia deixar de ser, aquela fortalha que todo italiano adora. E para finalizar, um queijinho ralado no macarrão e um prato de salada com alface e tomate. Está na mão, chefia. Está uma delícia, realmente comida muito bem feita, sabor agradabilíssimo, cheiro e tudo mais. E a festa apenas começou, né? Acredito que vai ser um sucesso. E a festa que resgata a cultura italiana em uruçanga, segue até domingo, dia 26, data que se comemora o aniversário de uruçanga. E haja vinho e polenta para sustentar todo esse pessoal. São mais de 50 mil pessoas esperadas nos quatro dias de festa. Quando se mangia a bela polenta, a bela polenta, se mangia così, se gusta così, se taglia così, se esmissia così, se cose così, se hai flores così, se cresce così, se pianta così, se mangia così. Boa polenta così. Já já pô, já já pô, já já pô, já já pô